Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, tava ansioso pra ver esse episódio 16 de Jujutsu. Curti a luta do Megumi com o pai dele encarnado, e achei muito bacana as cenas a mais que eles adicionaram, que não tinham no mangá tipo ele explodindo os coelhos e o coelho ninja kkkk, essa me quebrou. Mas devo dizer que de certa maneira me decepcionou um pouco essa luta, algumas animações ficaram muito simplistas, tipo dá pra por exemplo comparar o avanço do Toji logo no início contra os coelhos, e particularmente odiei a falta de perspectiva do pé do Toji aqui nessa cena. Mas achei emocionante ele reconhecer o Megumi, e de certa forma aliviado que ele não entrou pro clã Zenin. E vocês, o que acharam? Deixa seu comentário e não esquece de deixar seu like e se inscrever. Jujutsu. 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 É! O nome é... não é o nome? Fuxi-Vro... Foi bom... Ah! Ah! Ah!